O doce mais famoso do Natal também é sinônimo de solidariedade em Gaspar e Blumenau. Isso porque o Galegão Supermercados está realizando mais uma edição da campanha Panetone do Bem. O Panetone do Bem, graças a Deus, se tornou uma referência. O importante é a gente ressaltar que essa é uma ação da comunidade, porque o Galegão simplesmente é uma ferramenta nesse momento da campanha. Se não existir os nossos colaboradores e não estiver os nossos clientes participando, nós não conseguimos fazer a campanha ser um sucesso. Nestes anos de campanha, já foram comercializados 190 mil panetones, gerando mais de 270 mil reais de lucro encaminhado para entidades assistenciais. Como o ano passado já foi uma surpresa para nós atingirmos o número de 62 mil panetones vendidos, nós colocamos que queremos bater a meta dos 62 mil panetones. E pelos números que a gente vem acompanhando, que hoje nós já passamos de 27 mil panetones vendidos, no fechamento do mês de novembro, então a gente está muito surpreso que essa meta pode ir muito além dos 62 mil panetones. O dono do supermercado explica como é fácil encontrar este doce de Natal em Gaspar e Blumenau. Nós temos as lojas hoje em Blumenau, na Escola Agrícola, na Fortaleza e no Centro, e aqui em Gaspar, no bairro Santa Terezinha e no Belchior. E esse produto, em todas as nossas lojas, como vocês estão vendo, tem ele à disposição, tem vários pontos extras. E o mais importante de tudo é que é um produto realmente de qualidade. A gente não quer fazer uma promoção por fazer. O produto tem qualidade, a gente recebe bastante elogio por causa disso. Então, quer dizer, a gente consegue fechar a roda, onde o panetone é um produto de qualidade, o cliente sai satisfeito e ainda a opção dele dar de presente para outros amigos, para colaboradores. Os supermercados ficam abertos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 22 horas e domingo, das 8 da manhã às 8 horas da noite.